Salve, salve acupunturistas! Aqui estamos para mais um Café com a Acupuntura e hoje eu discutirei um caso sobre ovário policístico. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa onde discutimos casos clínicos. Tenham uma excelente quinta-feira e vamos juntos, vamos juntos, se preparem, vão entrando aí que vai ser incrível. Patrícia, Aninha, Cláudia, Lourdes, Alex, Lenyon, isso aí, vamos juntos. Olha só, Cláudia, lá de Portugal, Lara, enquanto vocês vão entrando aí eu vou fixando aqui para nós começarmos. Café com a Acupuntura, caso clínico. Ovário policístico, aí, fixado. Leslie, Karine, Jéssica, Viviane, Ana Valéria, sejam muito bem-vindos. Denara, vamos lá, vou tomar meu cafezinho aqui e nós começamos. Adriano, Claudete, Eleida, Fernanda, bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Isso aí, vamos lá então? Vamos entrando, o pessoal vai se acomodando aí e nós vamos começando. Então, olha, caso interessante, já era um tema que vocês viam pedindo há muito tempo e a gente não tinha ainda um caso clínico de ovário policístico e agora nós vamos ter, né? Agora nós vamos ter. Então, vamos lá. Ó, paciente, sexo feminino, 32 anos, 32 anos com quadro de ovário policístico. Ovário policístico, certo? Apresenta associado também cefaleia, ansiedade, baixa libido. Preferir alimentos quentes, então vamos colocar aqui alimentos quentes, água natural, clima quente. Clima quente. Não suporta ar-condicionado, olha só, não suporta o ar-condicionado, então ela possivelmente pode ser que tenha frio interno, né? Porque o frio vem e ela não suporta. Tem constipação intestinal, gosto amargo na boca. A menstruação tem um ciclo de 28 dias, tá? A menstruação tem um ciclo de 28 dias, 4 dias com cólicas e o sangue sai com coágulos. Importante isso aqui, né? Na TPM ela apresenta muita impaciência e raiva, fogo, terra, metal, água, madeira. Então, durante a TPM ela apresenta quadros de ansiedade e impaciência e raiva, tá? E a menstruação dela é regular de 28 dias, 4 dias de cólicas e com muitos coágulos. Show? Vamos lá então? Vamos colocar aqui no pentagrama tudo que nós entendemos para avaliarmos a língua também. Então, ó, cefaleia, ela apresenta cefaleia, ela apresenta ansiedade e baixa libido. Baixa libido. Certo? Os ovários policísticos, eu vou falar dele mais adiante. Constipação intestinal. Constipação intestinal. Isso. E durante a TPM apresenta raiva e impaciência. Certo? Então vamos lá. Vamos falar dos desequilíbrios energéticos dela e eu comento um pouquinho sobre o ovário policístico. Então, ó, se ela prefere alimentos quentes, como que está o estômago? Não é frio? Certo? Se ela prefere água natural, os rins, a água natural ela vem para aquecer, né? Então os rins também apresentam frio e ela prefere o clima quente, então apresenta também frio. Então, basicamente, energeticamente, pelas preferências dela, nós podemos imaginar que ela tem um frio interno, tá? Vou bater o martelo que ela tem em frio interno? Não. Vou confirmar na língua. Vou confirmar na língua. A língua vai ser o nosso ponto-chave para confirmação. Então, tem uma intensa quantidade aqui de frio no estômago, no rim e interno, frio interno, tá? Beleza. Isso mesmo. Então, basicamente, ela tem um frio interno. Pelos desequilíbrios energéticos, nós vamos confirmar isso lá na língua. Agora, vamos falar um pouquinho do ovário policístico, né? Para nós compararmos lá na língua e nos desequilíbrios energéticos, se faz sentido. Se faz sentido. Então, o ovário policístico, né? Os ovários, em especiais, eles são nutridos. O que que é um ovário? Ovário é uma glândula anexa ao útero, né? Que é nutrido pelo elemento madeira. Que é nutrido pelo elemento madeira. O policístico significa que tem vários pólipos. Então, o ovário, ele liberou o óvulo, só que ele acabou gerando um pólipo desse óvulo. Então, tem vários óvulos ali como pólipo. Então, o que que é isso? Não é uma alteração de forma? É uma certa alteração de forma. Essa certa alteração de forma vem de quê? De umidade. Umidade. Gerou alteração de forma. É um desequilíbrio do baço. Então, basicamente, nós podemos falar que o desequilíbrio energético se dá através de um desequilíbrio energético da terra, interferindo onde? Na madeira. Interferindo onde? Na madeira. Então, olha, possivelmente uma umidade da terra que vem por conta de uma deficiência do baço, uma deficiência do baço, né? Que interfere onde? Lá na madeira. Lá na madeira. Certo? Vocês conseguiram pegar isso? Faz sentido pra vocês isso? Lógico que nós vamos ter vários fatores interferindo. Sejam eles hormonais, sejam eles alimentares, sejam eles de deficiência de energia, e yang não coloca os líquidos pra circular, mas falando de grosso modo, na patologia final, é umidade chegando na madeira. Umidade chegando na madeira. Certo? Show? Sim ou não? Me confirmei pra gente seguir. E aí, então, né, vou colocar a foto da língua aqui pra nós avaliarmos os desequilíbrios energéticos dela e tentar entender aqui dentro do pentagrama de onde veio, por que que aconteceu, como foi a forma que aconteceu. Beleza? Então vamos lá. Coloca a foto da língua aqui. Essa é a foto da língua. Essa é a foto da língua. E aí? Vamos fazer aquele exercício de passo a passo de avaliação da língua? Vamos fazer aquele exercício de passo a passo de avaliação da língua? Primeiro, nós estamos avaliando uma foto. Tá pegando uma parte de sombra ali no triplo aquecedor inferior. Então nós não vamos considerar essa região. Mas vamos lá com o que nós conseguimos ver. Primeiro. Primeiro. Saburra. Tem saburra nessa língua? Essa língua apresenta saburra? Me responde aí. A saburra está presente ou ausente? Ela é branca ou amarela? Pouca saburra, né? Quase ausente. Mas tem um pouquinho recobrindo ali parte da língua, né? Nossa saburra fina e branca. Saburra fina e branca. Não é uma saburra extremamente grande, mas nossa saburra é fina, é branca, com essas características. Show? Segundo fator que nós vamos analisar, que nós vamos avaliar. Forma. Forma não, desculpa. Cor. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua, ela apresenta avermelhada, pálida ou arrocheada? É uma língua que você bate o olho e fala é vermelha? Você bate o olho, nossa, é roxa. Bate o olho e ela é pálida. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida. Agora, nós vamos avaliar a forma. Qual que é a forma dessa língua? Ela tem fissura? Onde está localizada as fissuras dela? Ela está edemaciada? Ela está denteada? Então, ela tem uma fissura. Aliás, várias fissuras. Então, ela tem uma fissura mais profunda aqui no triplo aquecedor médio vindo até para o triplo aquecedor superior. Ela tem algumas fissuras nas laterais ali. Certo? Então, vamos colocar aqui. Fissura no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior e também nas laterais. E também nas laterais. É uma língua com volume edemaciada, né? Então, nós podemos ver que é um volume maior. aparentemente parece que não está denteada, parece que tem uma forma arredondada, mas é uma língua mais volumosa. Então, é edemaciada. Edemaciada. Vocês veem marcas de dentições nela? Nas laterais? Está denteada ou não? Vocês conseguem ver marcas de dentições nas laterais? Parece que não, né? E por fim, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar a umidade. Essa língua, ela é mais para a úmida ou ela é mais para a seca? Tem umidade nessa língua? Tem salivação? Tem brilho? Ou ela está mais para a seca? Exatamente. Não dá para nós vermos se tem ali um denteado. Aparentemente, não. É uma língua que aparenta estar mais seca, né? É uma língua que você bate o olho, ela aparenta estar mais seca. Show? Vamos traduzir tudo isso que nós encontramos lá na língua? Então vamos, ó. Se ela tem saburra branca, ela tem frio. Bate com os desequilíbrios energéticos dela, em preferência por alimentos quentes, água natural e clima quente pelo calor? Sim. Bate. Bate. Então, aqui, na preferência dos desequilíbrios dela, bateu com o diagnóstico dela, que é uma saburra branca. Tem um frio. Beleza? Ela está pálida. Se ela está pálida, ela tem uma deficiência de sangue. De chue. Ela tem uma deficiência de sangue. O frio pode gerar deficiência de sangue? Pode, porque o frio densifica as energias. E quando o frio densifica as energias, ele diminui a circulação, podendo gerar uma deficiência de sangue. Às vezes, o sangue está ficando estagnado em algum lugar e não está chegando em outros. Por exemplo, não está chegando sangue na língua. Certo? Então, olha só que interessante. O frio pode desencadear, sim, uma estagnação de energia e gerar uma deficiência de sangue. Perfeito? Ela tem fissura no triplaquecedor médio, no triplaquecedor inferior e nas laterais. O que é fissura? Não é deficiência de energia ínti do baço? Mas, se está no triplaquecedor inferior, pode estar no pulmão? Essa fissura dela chega até a ponta? Não, não chega até a ponta. Então, basicamente, está no pulmão. Se ela chegasse até a ponta, nós colocaríamos no coração também. Nós colocaríamos no coração também. E nas laterais? Então, pega fígado e vesícula biliar associado. tem uma deficiência de energia íntimo. Que não gera forma. Que não gera forma. Que gera alteração de forma. Certo? Ela está endemaciada. Se ela está endemaciada, ela tem também uma estagnação. Estagnação de ti. Estagnação de ti. E ela está seca. Então, se ela está seca, tem algo consumindo esses líquidos. Pode ser um calor. Pode ser um calor. Ah, professor, mas se ela tem frio e ela tem calor? É, pode ser uma síndrome mista. Às vezes, tem uma estagnação de energia. A parte do tripla aquecedor médio inferior fica com energia in, fica mais estagnada e a energia ian sobe ressecando os líquidos da língua. Certo? Esse calor aqui, pode estar lá na mente. Até mesmo porque ela tem ansiedade. Padrão misto. Show? Pegaram isso? Faz sentido? Ah, professor, então todo paciente ou toda paciente que tem ovário policístico vai ter essas características energéticas? Não. Por quê? Porque cada paciente é único e deve ser avaliado na sua individualidade. Essa paciente tem esse padrão de desequilíbrio energético que gerou ovário policístico. mas nem sempre vai ser somente esse padrão que vai gerar esse nível de alteração energético que levará a esse padrão patológico. Certo? Nós precisamos deixar isso sempre muito bem claro aqui nas nossas discussões. Show? Então vamos lá. Qual que é antes de ver qual que é o maior desse clip vamos entender? Ó essa paciente tem uma deficiência de energia em tido baço uma deficiência de energia em tido baço que leva a uma estagnação de energia que juntamente com o frio pode aumentar essa estagnação e essa estagnação não deixa a energia circular gerando uma deficiência de sangue uma deficiência de sangue certo? Se a energia está estagnada não deixa circular a energia yang que ela precisa movimentar que ela precisa gerar a circulação se ela não está conseguindo quebrar essa estagnação o que ela faz? Ela acende acende e vai lá para a mente gerando o que? Ansiedade vocês estão conseguindo compreender os padrões de desequilíbrios energéticos? E olha que interessante porque nós podemos pegar um paciente que tem esses mesmos padrões de desequilíbrio e ele não ter ovário policístico ele ter outra patologia o que que vai determinar isso? O que que determina que um paciente tem desequilíbrios energéticos específicos que levam a certas patologias? vamos entender isso e aí o que que vocês acham? Existem padrões de desequilíbrio energéticos semelhantes com patologias diferentes então essa paciente tem esse padrão de desequilíbrio energético e ela apresentou ovário policístico mas pode ter uma outra paciente com esse mesmo padrão de desequilíbrio ela não ter ovário policístico ela ter uma endometriose nós podemos ter uma terceira paciente com esse mesmo padrão de desequilíbrio energético que ela não tem nem ovário policístico nem endometriose mas ela tem uma esteatose hepática e aí o que que diferencia isso o que que determina isso o que que determina isso essa conversa vai ficar interessante agora olha as emoções ela é o gatilho as emoções são os gatilhos vou até voltar aqui pra mim o Jim também não o Jim também não vamos lá ó vamos entender isso aqui que eu vou até repetir pra ficar específico aí na mente de vocês existem padrões existem padrões de desequilíbrios que vão gerar patologias físicas então coloquei aqui três pacientes que podem ter os mesmos desequilíbrios energéticos então aqui nós temos um padrão de frio com deficiência de sangue deficiência de energia do basso do pulmão do fígado da vesiclobiliar uma estagnação de energia e calor temos três pacientes com essa mesma com esse mesmo padrão de desequilíbrio com esse mesmo padrão de desequilíbrio tá energético uma vai ter esse padrão de desequilíbrio e desenvolver ovário policístico a outra vai ter esse mesmo padrão de desequilíbrio mas vai ter endometriose não vai ter ovário policístico e uma terceira vai ter esse mesmo padrão de desequilíbrio energético mas ela não vai ter nem ovário policístico nem endometriose ela vai ter por exemplo uma esteatose hepática o que que vai determinar isso? muitos falaram que são as emoções mas as emoções é o que gera as emoções é o que vai gerar esse padrão de desequilíbrio esse padrão de desequilíbrio e esse padrão de desequilíbrio vai gerar vai ocasionar uma patologia o que que determina essa patologia é o local de menor resistência energética então uma pode ter um local de menor resistência energética no ovário outra pode ter o padrão de desequilíbrio energético de menor resistência energética no útero teve endometriose outra tem lá no fígado esteratose hepática o que determina isso é a biotipologia é a biotipologia e a emoção que você teve desde lá do ventre da sua mãe desde lá do ventre da sua mãe que você vem vivenciando isso dia a dia desde o momento da concepção que vai gerar a sua formação física e vai predispor então um local de menor resistência um local de menor resistência e aí lá na vida adulta você tem uma emoção que vai gerar um padrão de desequilíbrio energético que vai atuar vai chegar lá nesse local de menor resistência seu gerando uma patologia show show pegou isso aí denara qual parte repetir que eu falei tanta coisa ó essa sacada aqui ó valeu a live inteira tá essa sacada aqui valeu a live inteira denara onde você se perdeu onde falhou porque eu falei tanta coisa show beleza então por isso que eu sempre falo aqui que as emoções são o ponto forte de tudo isso aqui aí nós temos aqui essa paciente que está querendo engravidar que está querendo engravidar que está tentando engravidar que tem ovário policístico então se ela já tem essas questões e ela está com irritação está com raiva a menstruação dela apresenta sangue escuro na menstruação muitos coágulos possivelmente o fígado dela não está conseguindo fazer a limpeza energética e emocional então antes dela começar tudo isso aqui né seria incrível ela entrar com o protocolo de desensibilização gestacional não não só gestacional mas todos do curso de inteligência emocional para que para limpar todas as emoções dela e assim ela gerar um filho com menores características emocionais vindas dela vindos dela show beleza então o gatilho emocional né o gatilho emocional que nós vivenciamos na vida adulta ele pode vir denara de qualquer emoção que nós vivenciamos desde a nossa formação lá na vida intrauterina então às vezes a sua mãe durante a gestação teve mais ansiedade teve insegurança isso acaba reverberando para você na sua vida adulta tá essa teoria chama teoria de Barker depois você pode dar uma pesquisada aí que você encontra a respeito show incrível e então né essa paciente chega com esses desequilíbrios e ela apresenta ovário policístico então nós vamos precisar trabalhar isso aqui para buscar um reequilíbrio tá então aqui vai fazer sentido por quê porque essa paciente ela apresenta o que ela apresenta frio ela apresenta calor ela apresenta deficiência de sangue e ela apresenta deficiência de ínti que gerou estagnação que gerou estagnação então aquele aquele começo aqui do nosso café com acupuntura que eu falei a respeito da deficiência de energia em ti que gerou estagnação isso aqui gerou deficiência de sangue a estagnação a umidade a densificação das energias gerou uma um aumento dessa umidade aonde? lá nos ovários e isso aqui pode ter vindo de onde? do frio o frio pode ter estagnado essa energia estagnado essa energia então a água pode ter vindo estagnado a energia não deixando circular não chegando sangue não nutrindo o ovário gerando então os ovários policísticos beleza? pegaram isso? agora vamos fazer mais um exercício que aqui eu quero que vocês detenham o conhecimento completo qual emoção que pode ter gerado isso aqui? lógico que nós estamos fazendo suposições tá? nós estamos fazendo suposições não tem como nós afirmar porque nós não estamos com a paciente aqui na frente para confirmar tá? mas nós fazemos suposições qual emoção que poderia ter gerado isso aqui? para termos certeza seria necessário conhecer o biotipo? olha sim é uma forma tá Cláudia? é uma forma só que nós temos que entender que o biotipo ele vem com local de menor resistência só que o pentagrama ele é dinâmico então por exemplo a pessoa pode ter um biotipo metal só que o local de menor resistência dele está dominando a madeira vocês entendem? depois do gestacional começaria pelo água? é aí nós vamos seguir aquela sequência do curso tá? ô Leander faz gestacional água fogo terra metal e madeira pra quê? pra fazer a limpeza das emoções pra ela poder engravidar tá? então mais uma linha terapêutica que você pode atender com as tentantes de gestação que é fazer a dessensibilização das emoções pra que elas possam gerar um filho com menor quantidade de interações emocionais passando da mãe por quê? porque ela vai ter um melhor autoconhecimento então ela vai saber lidar melhor com as emoções show? beleza? então de emoções aqui o que que pode estar interligado? uma insegurança e uma preocupação juntamente com a raiva certo? basicamente isso às vezes uma insegurança um medo que gera uma certa preocupação que gera uma certa preocupação isso pode gerar uma frustração isso pode gerar uma frustração que pode vir e gerar o que? uma ansiedade que pode vir e gerar uma certa insatisfação tá vendo como as emoções elas interagem rapidamente nos cinco elementos como elas interagem rapidamente nos cinco elementos por quê? você começa a ficar insegura você começa a ficar com um certo medo certo medo gera uma certa preocupação uma preocupação gera uma frustração a frustração gera ansiedade ansiedade gera uma insatisfação e aí você percorre dentro dos cinco elementos por isso que dentro do curso de inteligência emocional nós fazemos as sensibilizações desde o período da sua vida intrauterina passando por todas as emoções e a nossa acupunturista que atende essa paciente está acabando de comentar e falar confirmar o nosso posicionamento a nossa o que nós fizemos aqui de levantar essas questões ela é muito insegura e medrosa e preocupa com todo mundo olha que incrível nós sem conhecermos a paciente conseguimos entender qual é a emoção que interfere na vida dela então aqui quando nós formos traçar os protocolos de curto médio e longo prazo nós já sabemos que precisamos trabalhar lá no longo prazo essa insegurança e esse medo essa insegurança e esse medo faz sentido pra vocês? vocês conseguem perceber que agora nós estamos avaliando e seguindo uma linha terapêutica voltada pra resultados eficientes minha terapêutica é isso que te diferencia dos colocadores de agulha é isso que é determinante para não te deixar ser um colocador de agulhas é esse raciocínio clínico é esse raciocínio clínico com diagnóstico energético e emocional se você faz isso e junta com o tratamento da inteligência emocional você terá resultados incríveis beleza então vamos lá precisamos então tá se numa hipótese ela tivesse tirado os pólipos os quilos eles poderiam rescindir pode tem desequilíbrio energético se você não reequilibrar a energia pode se voltar tá pode sim vamos lá então precisamos tratar essa paciente precisamos tratar essa paciente sugestões de tratamentos sugestões de tratamentos como vamos tratar a queixa principal dela é os ovários policísticos que está impedindo ela de engravidar nós precisamos melhorar isso pra ela engravidar essa é a queixa principal dela é o que ela quer e aí o que vamos tratar como vamos tratar aqui no curto prazo porque no médio prazo nós precisamos tirar o frio diminuir o frio e diminuir a estagnação de energia tá então no médio prazo o que nós podemos fazer no médio prazo nós podemos usar o que BP4 com CS6 BP6 BP9 estômago 40 é para diluir a energia e MOXA para aquecer tá a MOXA vem e gera o que gera calor gera um combate ao frio e também a estagnação de energia tá então nós podemos pensar nisso aqui para o tratamento tá para o tratamento mas e a curto prazo o que nós podemos trabalhar no curto prazo diretamente lá nos úteros lá no ovário lá no ovário no útero e nos ovários né mudando as coisas aqui o que nós podemos fazer qual que é a linha terapêutica que nós podemos atuar qual que é o raciocínio clínico e aí qual vaso maravilhoso nós poderíamos usar aqui no curto prazo qual vaso maravilhoso pode usar um F2 pode F3 e F8 pode qual vaso maravilhoso nós poderíamos utilizar aqui no curto prazo o vaso maravilhoso então seria o da madeira você pode usar VB41 TA5 que é o da madeira você pode usar o BP4 CS6 que vai diluir essa energia ou você pode mesclar os dois ou você pode mesclar os dois se você for mesclar os dois qual que é o primário qual que é o secundário qual que é o primário qual que é o secundário qual que você elegeria o primário e qual que você elegeria o secundário interessante isso aqui hein linha de raciocínio para traçar protocolos eficientes olha nós temos uma umidade que chegou na madeira nós temos umidade que chegou na madeira e temos que melhorar o avário policístico então posso mesclar o vaso da madeira e posso mesclar o vaso do desequilíbrio energético se você quiser trabalhar o curto prazo você vai eleger primeiro o VB41 TA5 e o secundário o desequilíbrio energético agora se você quiser trabalhar o médio prazo você pode inverter você quer tirar a densificação da energia de onde? lá do ovário lá do elemento madeira vocês entenderam a diferença? vocês entenderam a diferença? se você quer trabalhar a consequência você vai usar o vaso da madeira primária então você abre com o VB41 TA5 e depois você pega o BP4 e o CS6 agora se você quer trabalhar o desequilíbrio energético aí você inverte a ordem você abre com o BP4 e o CS6 porque você quer diluir a energia de onde? lá da madeira aí você usa o VB41 TA5 faz sentido pra vocês? pegou isso aqui? olha um detalhe que muda a concepção um detalhe que muda o seu resultado por quê? porque você está trabalhando o desequilíbrio energético você está trabalhando o físico o corpo precisa dessa linha de raciocínio o corpo ele vai fazer o que você mandar o que você mandar de informação pra ele agulha ao meio agulha ao meio tá? então vamos lá se você quiser trabalhar puramente o curto prazo que é a queixa principal que é o ovário policístico você abre com o vaso da madeira vai B41 TA5 e associe ele com o BP4 CS6 então você está dando a informação pro organismo que você quer que ele atua lá na madeira tirando a umidade agora se você quer focar no desequilíbrio energético desse paciente aí você inverte a dupla então você pega abre com o BP4 CS6 que você está dando a informação pro organismo que você quer tirar a umidade de onde? lá dos úteros lá do útero e do ovário aí você abre com o BP4 CS6 e pontura o BP41 TA5 depois certo? show? outra coisa que nós podemos fazer aqui tá? pra vocês ficarem craques na questão energética de tratamento então aqui nós queremos que o organismo retire a umidade lá do elemento madeira então além de tudo isso aqui você pode aumentar a informação pra ele colocando agulhas em outros pontos como os pontos de indicação então você pode usar aqui o F3 que vai melhorar a circulação de energia tá? o F2 que melhora a circulação de energia o F8 que melhora as questões emocionais você pode usar o BP6 que dilui a energia que dilui a energia tá? e você pode usar a localização para você chegar nesse tratamento então aqui ó nós temos os ovários vou até fazer diferente aqui pra vocês entenderem o passo a passo então nós temos os ovários nós temos o útero certo? e bem aqui nós temos o umbigo então o que que você pode fazer? você pode usar pontos locais então você vai vir aqui ó e usar a dois dedos laterais do umbigo nós temos estômago 25 e a quatro dedos laterais nós temos o baço 15 aqui abaixo do umbigo nós temos VC6 e VC4 então quando você usa esses pontos você faz um triângulo e tudo que está dentro do triângulo é tratado então se você utiliza os pontos o baço 15 estômago 25 bilaterais VC6 e VC4 você está fazendo um triângulo que você quer trabalhar o útero o útero tá? posso usar o estômago 28 também? pode tá? mas olha aqui que interessante se você usar só o estômago 25 e o VC6 e o VC4 você trabalha só o útero se você associa o BP15 você aumenta o triângulo e você trabalha os ovários também então quando você vem aqui faz esse protocolo e acrescenta baço 15 estômago 25 VC4 e VC6 o que que você está dando de informação para o organismo? olha o organismo eu quero que você vai lá no elemento madeira lá no elemento madeira e dilui a energia do elemento madeira quando você usa o BP6 você está dando a informação que você está confirmando que você quer que ele dilui a energia quando você usa o F3 você fala para ele eu quero que você dilui ainda melhor a circulação de energia de onde? aí você mandou a informação para ele lá do baço 15 do estômago 25 VC6 VC4 que é onde pega quem? os ovários o útero então você manda a informação que você quer olha organismo eu quero que você dilui a energia dilui a energia do do útero e dos ovários que você dilui essa energia e melhora a circulação de energia é o que essa paciente precisa? é professor posso usar moxa lá em VC8? pode porque você vai estar dando calor para essa região posso fazer com laser esse triângulo? pode pode fez sentido? vocês entenderam como que a acupuntura é incrível é interessante basta nós dominarmos fisiologia energética avaliação e diagnóstico o resto o raciocínio clínico ele é tranquilo fez sentido para vocês? vocês entenderam isso ou não? show? explodiu explodiu a cabeça aí? Leslie faz sentido? faz sentido? ajudou um pouquinho aí no raciocínio clínico desse paciente? tem que rever de novo por isso vou deixar a live o café com acupuntura salvo vou tirar foto do quadro e postar lá no canal do acupunturista no telegram então vai lá no canal do acupunturista no telegram que eu vou disponibilizar lá para vocês a foto do quadro e o link para vocês reassistirem tá? o professor vai me obrigar a fazer o curso de medicina tradicional chinesa só para poder fazer o seu curso de inteligência emocional Cláudia vamos junto tamo junto é isso aí começa já fazer medicina chinesa fazer acupuntura e nós te aguardamos nas próximas turmas nós te aguardamos nas próximas turmas é e se você quer também fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional lá no link da minha bio tem o a lista de espera cadastre lá você vai ser avisado em primeira mão tá? certo? incrível incrível isso beleza? esse triângulo do abdômen pode ser usado para endometriose também? pode 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 ser usado para quem não tem nada e quer engravidar? sim porque você vai melhorar a energia dessa região a energia dessa região show? beleza? então pessoal esse foi mais um caso clínico que nós discutimos aqui no café com acupuntura entrem no canal do acupunturista no telegram vou disponibilizar esse café com acupuntura também lá no youtube daqui a pouquinho já subo ele lá para o youtube vai ficar salvo aqui no instagram então aproveitem compartilhe esse caso clínico com o maior número de pessoas possíveis entre no canal do acupunturista no telegram porque é lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa e qualquer dúvida que vocês tiverem estou sempre no direct só mandar lá pode mandar as dúvidas lá não tem problema eu sempre respondo show? e vamos juntos quem ainda não entrou no curso de inteligência emocional você não pode perder essa oportunidade se você perdeu já todas as oportunidades que tiveram já se prepare para a próxima oportunidade já se prepare ontem tivemos uma mentoria incrível semana passada outra que foi surpreendente quem assistiu aí pode confirmar beleza? então no mais tenham todos um excelente final de semana terça-feira que vem se vocês sabem estou aqui sempre toda terça toda quinta-feira às 8 horas da manhã fazendo discussões de casos clínicos então você não pode perder venha junto conosco tá? se você acompanhar eu tenho certeza que nós daremos aqui o nosso máximo para que vocês saiam daqui melhores do que vocês chegaram tá? não tem tempo de duração de curto médio e longo prazo vai depender de como o paciente vai respondendo vai depender de como o paciente vai respondendo show? beleza? por isso que a avaliação é sempre primordial não só a avaliação mas as reavaliações durante o tratamento tá? um grande abraço para vocês um excelente dia e até qualquer momento até qualquer momento a qualquer dúvida eu estou sempre no canal do computadorista no telegram também excelente final de semana se preparem para os alunos do curso de inteligência emocional amanhã à noite teremos uma mentoria fechada com vocês tá? não percam e para vocês que não são alunos ainda do curso de inteligência emocional terça-feira que vem mais um café com a computura um grande abraço e até mais tchau, tchau que vale a scripts me que vale a pena Obrigado.